Agora um noticiário regional com Nicolau Fernandes. As eliminações de Natal encontram-se em fase de celebração de contrato, uma garantia dada pela Secretária do Turismo e Cultura. Paula Cabasso explicou que foi lançado um concurso público internacional e fica o compromisso, as luzes acendem-se mesmo a um do mês que vem. É natural que nesta altura do ano, quando comparamos com aquilo que se passou noutros anos, que em termos práticos, em termos operacionais e na rua, aquela parte mais operacional que existiu em anos anteriores. Por várias razões. Primeiro, porque também houve anos em que o concurso era feito por procedimentos plurianuais, ou seja, a adjudicação era feita e mantinha-se por mais do que um ano, não havendo necessidade de abrir anualmente um concurso. Portanto, nestes casos, realmente, a entidade adjudicatária que ganha o concurso pôde ir para o terreno mais cedo. Neste ano, já à semelhança do que aconteceu, por exemplo, no ano passado, o concurso foi anual. Portanto, um concurso que foi lançado este ano, um concurso público internacional, em maio, e que são concursos que têm procedimentos muito complexos. Portanto, têm procedimentos administrativos muito complexos. O que faz com que nesta fase, em novembro, estejamos ainda em fase de celebração do contrato. No entanto, quero, desde já, descansar todos, que tudo, de acordo com aquilo que está previsto, mantém-se, naturalmente, a inauguração das luzes no dia 1, até porque estamos a falar de empresas que são empresas muito experientes, que estão muito familiarizadas com a nossa realidade, com o nosso contexto, e, portanto, estamos a prever que no dia 1 seja feita a abertura das luzes. Está garantida a inauguração das luzes de Natal no dia 1 de dezembro. O contrato deve ser assinado ainda hoje. O Presidente do Governo Regional desvalorizou a possibilidade da companhia aérea EasyJet deixar de voar para a região autónoma caso o modelo de subsídio de mobilidade seja alterado. A companhia de baixo custo ameaça abandonar a rota caso o subsídio de mobilidade seja alterado, conforme defende o Governo Regional. Isso não vai acontecer nem pode acontecer. O que nós precisamos neste momento é de encontrar uma solução dentro do quadro das empresas, e isso está para resolver um ano e meio, porque, como vocês sabem, o nosso compromisso do teto das passagens de 86 euros e 65 euros para os anos foi o melhor que aconteceu, porque em 2016 os madeirantes receberam 24,5 milhões de euros. A companhia de baixo custo EasyJet ameaça abandonar a rota da Madeira caso o subsídio de mobilidade seja alterado. Agora o Governo Regional propõe que o passageiro pague apenas diretamente à companhia os 86 euros ou os 65 euros de estudante, e a transportadora receba mais tarde a diferença diretamente do Estado. Miguel Bucarque diz que é preciso encontrar uma solução pela via do diálogo. O modelo da EasyJet pode ser encontrado, e interessa encontrar um modelo que as famílias não tenham que adiantar o dinheiro, e que os interesses das companhias aéreas também estejam asseguradas. Isso põe em causa lá no programa de mobilidade? Não põe em causa nada. Nós, neste momento, temos que encontrar uma solução. Também não põe em causa os interesses das companhias aéreas, mas nós temos, como você sabe, nós temos 46 companhias, ou 47 ou 48 companhias a levar para a Madeira. Nós estamos com 395 voos por semana para a Madeira. Portanto, o que é que é fundamental? É fundamental que esta questão da mobilidade seja rapidamente resolver isso, e se resolve-se com o diálogo, porque nós conseguimos novas rotas da EasyJet, como sabe, e agora vamos conseguir uma para o Porto Santo, inclusivamente, que esta situação tem aberta a própria EasyJet, falando com as companhias aéreas. O subsídio da mobilidade estabeleceu o valor das passagens aéreas entre a Madeira e o continente, em 86 euros para residentes, e 65 para os estudantes, mas as companhias aéreas praticam preços muito superiores pelo que o Governo Regional devolve o excedente ao passageiro, até um teto máximo de 400 euros por viagem. O Presidente do Governo Regional considera inadmissível que os madeirenses sejam forçados a pagar passagens superiores a 400 euros nas épocas altas. O que é importante neste momento é evitar uma coisa, que é o adiantamento por parte das famílias do dinheiro, sobretudo em épocas de pique. As épocas de pique normalmente é o Natal e o verão, e o fim do ano. O que é que acontece? Um casal madeirense que tem dois filhos a estudar em Lisboa tem que pagar 600, 700 euros, 800 euros para os melhores virem aqui passar o Natal ou no verão. E tem que adiantar esse dinheiro e fica um mês à espera para receber esse dinheiro. Muitas famílias não têm capacidade para isso. Portanto, nós temos que ultrapassar essa situação. E a nossa proposta é encontrar, no quadro da lei que está aprovada, e estamos à espera que o Governo Nacional e o Partido Socialista resolvam esta questão que está na Assembleia da República a secar há meses e meses e encontrar uma solução que, em consonância e em conformidade também com aquilo que são as normas em cada companhia aérea que voa para a Madeira, se encontrar uma solução que não é as famílias. É apenas isto. O Presidente do Governo Regional defende uma solução dentro do quadro das companhias aéreas para alterar o subsídio de mobilidade aérea nas viagens entre a Madeira e o continente. Continua o protesto dos profissionais de saúde. O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica mostra-se satisfeito com a participação na greve aqui na Madeira. O protesto nacional prolonga-se por tempo indeterminado. O sindicalista Adelino Ribeiro diz que há uma série de serviços paralisados que ficaram comprometidos com esta paralisação. Temos uma série de serviços com 100% de adesão, tais como, por exemplo, a fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, artótica, cardiopneumologia, farmácia, neurofisiologia. Ao nível das análises clínicas estamos com 70% porque nós temos que garantir os serviços mínimos e, portanto, é só isso que está a funcionar. Portanto, estamos com 70% de adesão. Ao nível do Centro de Saúde do Bom Jesus não houve colheitas de análise, nem houve radiologia, nem consultas da terapia da fala. Portanto, estamos bastante agradados. O sindicalista manifestou-se bastante satisfeito com os números de participação na greve, uma greve que provocou uma série de alterações. Por exemplo, no Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, não houve colheitas para análises, radiografias, nem consultas de terapia da fala. Os técnicos de diagnóstica e terapêutica iniciaram uma paralisação por tempo indeterminado, um protesto que pretende exigir a reposição do acordo que os sindicatos dizem ter sido desrespeitado pelo governo. A Câmara Municipal do Funchal recusou uma proposta do PSD que previa devolver aos munícipes 3 milhões de euros da IRS. O vice-presidente da autarquia justificou o chumbo à proposta dos vereadores social-democratas como sendo irrealista, além de, sublinha Miguel Gouveia, colocar em risco a continuação de um conjunto de programas de apoio social. Este município tem vindo, consolidadamente, a devolver a IRS. Desde que o PSD geria os destinos desta Câmara, nunca houve um cêntimo devolvido em IRS. Nós já devolvemos e somos, neste momento, o quinto município a nível nacional que mais IRS devolve aos seus municípios. Neste momento, estamos a devolver cerca de 1 milhão e 900 mil euros dos rendimentos deste ano. No global dos rendimentos, devolvemos 1 milhão e 900. Nós não podemos continuar ou devolver mais 3 milhões adicionais sem colocar em risco aquela que tem sido a estabilidade financeira desta Câmara. Como tal, achamos uma proposta irrealista e, neste momento, inexecuível. Estes argumentos são refutados pelos socialdemocratas. O vereador Jorge Fernandes considera esta justificação da autarquia sem qualquer fundamento. Está a ser uma coligação que propõe e que promete, na hora da verdade, quando pode decidir em benefício direto das nossas famílias, decido contra essas mesmas famílias. No momento em que nós vemos que os resultados líquidos da autarquia, que os números que são publicados, são positivos, em que as verbas disponibilizadas pelo Governo Nacional à Câmara do Funchal também incrementam significativamente. Em que vemos que, por exemplo, esta autarquia cobrou cerca de 15 milhões de euros a mais de IMI, por exemplo, que em variações anteriores. Em que vemos que há novos financiamentos e, portanto, dinheiro se me permite entrar nos cofres da autarquia. Em que vemos uma série de outras disponibilidades financeiras. Quando chega a hora da verdade em que este Executivo pode agir em benefício direto das famílias e devolver-lhes rendimento, a decisão é, infelizmente, contra essas mesmas famílias. E aquilo que poderia ser um impacto direto no bolso dos funchalenses não vai acontecer. Na reunião da Câmara Municipal do Funchal, foi aprovada por unanimidade a adjudicação de uma empreitada para a construção de um novo arreglamento, por 362 mil euros, no longo dos aguiares, nas zonas altas de Santo António. Uma estrada que vai beneficiar cerca de 20 famílias. O Vice-Presidente da Autarquia anunciou também que foi aprovado por unanimidade a continuação de Guida Vieira no cargo de Conselheira Municipal para a Igualdade, realçando o trabalho de excelência que a antiga sindicalista e dirigente do Bloco realizou no decurso do último mandato. A Câmara Municipal do Funchal aprovou ainda por unanimidade um voto pesado pelo falecimento do ex-Presidente do Clube Desportivo Nacional, Gris Teixeira. Abriu o primeiro centro dedicado à demência na região. A construção fica no Centro Comunitário da Várzea, em São Martinho, um espaço a cargo da Associação Garota do Calhau, que foi remodelada e adaptada às novas funções. A inauguração do Lugar de Memórias, como é chamado, juntou os Presidentes do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal. Miguel Albuquerque aproveitou para anunciar um apoio mensal para a Associação desenvolver este projeto. A ideia é replicar este projeto noutras localidades. Esta instituição nós vamos apoiar com 12 milhões por mês, através da Segurança Social, as obras finais também foi farto, e vamos continuar a trabalhar. Nestas obras, que o 125 milhões está também incluindo uma carrinha, porque é importante, e este Centro Alzheimer é um exemplo de tudo que temos que voltar a fazer e replicar em outras zonas e outras freguesias da madalha. Um dos grandes desafios, como acabo de dizer, vai ser investir na qualidade de vida e na prevenção, no combate à solidão e à integração dos nossos idosos na vida cívica da nossa região. Nós hoje temos este desafio e só o conseguiremos vencer se as pessoas trabalharem todas em conjunto. Um trabalho que deve envolver a sociedade, além dos 12 mil euros por mês do Governo Regional, a Câmara Municipal de Funcial também apoia o projeto Paulo Cafouvo, destaca as obras e os 4 funcionários que trabalham no projeto. Nós temos colaborado, não só no apoio financeiro, não só nestas obras que aqui se realizaram, nos espaços que são da Câmara Municipal, da Associa Vita, mas também com funcionários. Nós temos aqui 4 colaboradores que acabam de estar ao serviço desta instituição, uma carrinha. Portanto, é uma diversidade de apoios que nós damos, que é essencial, porque é uma forma de reconhecermos o trabalho que é feito em parceria com a autarquia do Funchal. Os apoios da Câmara Municipal de Funchal à Garota do Calhau, Ricardo Silva, da Associação, diz que o objetivo é acolher utentes com demência e retardar, na medida do possível, a evolução desta doença. Trata-se de um passo em frente, de uma adaptação das instituições às novas realidades. E nós temos de ir sempre um pouco à frente na nossa emoção social. Nós, Garota do Calhau, existimos há cerca de 15 anos, temos 600 comunitários abertos, trabalhamos diariamente com cerca de 250 idosos e 200 crianças, e os nossos utentes estão cada dia mais idosos. Uns muito dinâmicos e felizes, mas alguns com problemas de envelhecimento e de demência. Por outro lado, a Associação de Alzheimer, nossa vizinha aqui no bairro da Nazaré também, presta apoio diário a muitos doentes com problemas de demência. Juntos, sentimos que havíamos que dar o primeiro passo para a criação de um centro de dívida vocacionado para pessoas com problemas de demência, por forma a estimular, trabalhar e fazer atividades diárias e específicas com o objetivo de retardar a doença e manter os nossos utentes ativos pelo maior tempo possível. Os objetivos do novo centro dedicado a apoiar pessoas com demência, um espaço sugerido pela Garota do Calhau, uma associação que existe há cerca de 15 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto